A gente não tem nada mais, mas isso é tudo isso galera Mas já pôs uns patos na hora que as caras são levadas assim pra ficar um pau E é muito bom 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 O que é isso? E aí galera, bom dia, estamos aqui na pousada Estância Zetaca, hoje é o último dia da pescaria aí né, quero aproveitar para mostrar para vocês um pouco mais das instalações aí do Zetaca, aqui ó, chalézinho, todo chalézinho tem uma geladeira, uma área, uma pia, tudo certinho, como eu falei lá em cima tem quiosque, churrasqueira, se você quiser eles trazem uma churrasqueira e colocam aqui do lado, do lado do seu chalé para você fazer um churrasco, aqui ó, vou chegar aqui, eu quero mostrar para vocês o chalézinho, chavezinha na mão, vamos lá, vamos ver aqui ó, Olha aí ó, como é que é o capricho do gurizada aqui ó, chalézinho show de bola, é um beliche né, duas camas, essa noite eu acho que o pessoal saiu, as meninas vão arrumar, a gente fica sempre arrumadinho, bonitinho, aqui ó, ar-condicionado, tá? Mais uma cama de casal, TVzinha aí ó, show de bola, lugarzinho caprichado demais ó, um banheirinho, o chalé tem o seu banheiro né, banheiro quente, tudo certo, então é isso aí ó, pousada a distância Zetaca, Vocês vão ter pescaria boa e muito conforto, ó, você sai aqui ó, tem os Scooby, você sai aqui ó, você já tá de cara pro gol ó, vou mostrar pra vocês lá, é uma represa lá embaixo ó, Então é pertinho aqui ó, você já desce com o barco daqui, o trator leva, já cai lá embaixo, não tem que deslocar de carro, nada, é muito confortável, aqui ó, aqui fora, você deixa o carro perto aqui, tem uma geladeira, todos os chalés tem sua geladeira, pia, armário, como eu falei, você coloca o churrasqueiro aqui, se você quiser, você faz o seu churrasco aqui bem tranquilo, Então pra você que quiser vir fazer a sua pescaria aí, é só entrar em contato com o Fernando, vou deixar o contato dele aqui embaixo, que é o proprietário da estância Zetaca, E aí vocês podem vir buscar os azulões aí que nós estamos pegando, pra quem não viu, ontem foi um dia muito bom, hoje né, espero que seja melhor, mas ontem foi um dia muito bom, Saiu uns 58 e eu peguei uns 56, fora os outros menores que saíram, e os outros barcos pegaram bem também, então é isso aí, se você quiser vir aqui, é só entrar em contato e Se divertir, que nem a gente, vamos arrumar as coisas, são umas 8 e meia da manhã agora, tava tentando um pouquinho, a gente vai esperar um pouquinho mais pra sair, Mas é normal aqui, depois o vento para, valeu, até mais, tchau, tchau. O bruto! Bele azul, bela azul, hein, e azul grande, hein, levanta tua isca, levanta tua isca, levanta tua isca, não, não, tira ela, tira ela, eu sei, eu sei, eu sei, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar, Bonito, hein, vou tirar ele, vou tirar ele, tranquilo, aí galera, entrou um azul bonito, esse é bonito mesmo, Bateu na isca do Chris, pode ir bem devagar, deixa eu passar. Aê garoto, a moleque, vem com esse cara aqui, é com o Chris, olha, olha o tamanho dessa lata, moço, caralho, mano, Ziguezarinha, como sempre, né, aí, ó, que lapa, hein, rapaz, segura aí, é teu, Vamos pôr na régua, Olha lá, hein, Chris, você viu ele, jogou de boa, o que você tá fazendo? Eu joguei, não, eu vou jogar, não tinha nem estrutura, né, direito, Show, hein, Chris, vamos tirar isso, com a Cris, vamos medir ele, Então já esse deu tremedeira, hein, é, esse a perna já treme, né, parabéns. Tá do nada, o bicho bate, esse dá tremedeira, nossa, foi uma porrada, hein, Ficando uma garaté, só, Mas bem no queijinho, né, que vai escapar, né, Peraí, deixa eu pegar uma garaté certa, só não vai soltar, Ô, alicate, Porra, delicado, Aê, um canivete, Vamos botar ali na régua, Do Xavier, Caralho, que lapa, velho, Eu acho que tem 60, hein, Vamos fechar a boquinha dele ali, Não se bate, por favor, 58, Aí, ó, Deixa eu dar sol aqui, Que nave, hein, Zé taca, moço, É lá, pá, Deixa ele oxigenar um pouco, Repara só, A cor desse peixe, Por isso que ele é o protagonista do Brasil, né, Não tem como, Deixa ele oxigenar bem aqui, Soltar essa nave aqui, É, acho que põe, né, Mete embaixo da água, hein, O maior peixe aí da pescaria, por enquanto, Se Deus quiser, pegaremos mais, Vamos botar ele pra vida aí, Deixa ele aí, vai, 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 Fui, garoto, Cansou, né, Aê, Ele vai, Parabéns, Cris, Show, Show, Cris, A gente parou pra fazer um churrasquinho, Porque tá ventando demais, A gente pegou mais ou menos o horário do almoço, Encostamos aqui nessa barranca pra fazer um churrasquinho, O vento tá um pouco forte, Então a gente vai aguardar, Vai dar o tempo de almoçar, A gente vai sair aqui, Descer, A sentido sul aí, Pra ver se a gente acha um lugarzinho que esteja mais ou menos, Com uma construção boa pra pescar, Pra conseguir bater uma superfície, Que é como o peixe tá comendo, Ele rebou junto aí, Se não, Chegou, Chegou, Só foi sair, Eu acho que ele encostou perto dos coisinhos de novo, Os piores, Tá no pau esse filho da puta, Não tá não, Pior que tá meio de lado nele, Ou não, 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 Tá rodando igual piranha, Tá, Tá, Tá rodando o mulinetinho, Ah, Maleque, Os filhotes caçando, É, Azulão, É, Soltou, Ah, Eu tava aguardando, Aguardando, Caiu na caída do gig, Nem trabalhei o gig, Não tem problema não, Já deu pra ouvir, Ó, 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 Já, Já conta, Já conta, Já vale ter trazido o mulinete, Galera, Tamo finalizando a expedição aí na pousada Zetaca em Anarilândia, Então, Saí lá de Joinville, Fiz esses 850 quilômetros pra chegar aqui, A gente fez três dias de pesca fantásticos, A parceria com o Slow Fishing, Aqui ó, Bonezinho do Slow também, Entra no site lá pra dar uma olhada, O Slow convidou a gente, A gente fez a collab aí, Foi bem bacana, Quero aproveitar aqui, Finalizando esses três dias, Mostrar rapidinho, Mais ou menos, O equipamento que foi utilizado aqui, Que eu sei que vocês vão perguntar, Eu utilizei um conjunto, Uma vara Enzo Sport, Da Abatroz, Em conjunto com a Tatula SVTW, Usei praticamente 90% do tempo esse conjunto, Que eu queria testar, Pra fazer um vídeo pra vocês da Tatula, E aqui eu usei muito a ZigZara 110, Que foi, Pra mim, É isso que mais pegou, Na cor osso, O peixe só tava querendo isca grande, Tá? O outro conjunto, Que eu deixei secundário aqui, Pra utilizar, É, Com isca de meia água, Quando o peixe rebojasse, É a Onix, Seis, Dois pés, Com uma Venator Light, E aqui como exemplo, Eu tô usando a Crenque da Matadeira, Pra isca de meia água, Tá? As linhas são todas 0,23, E Lider 0,52, E o último conjunto, É esse molinete, Da Bubin, Tá? Esse molinete aqui, Foi enviado pra mim, Pelo pessoal da Banggood, Vou deixar o link aqui, Na descrição, E aí vocês podem dar uma olhadinha, Se vocês tiverem curiosidade, Adquirir, É, Eu testei ele aqui, Justamente eu trouxe pra isso, Eu não tinha mostrado pra vocês ainda, E é um molinete, Que saiu muito bem, Eu peguei alguns peixinhos com ele, Nada de grande porte, Mas, Achei ele bem, Bem robusto, Não, Não dobrou, Entendeu muito bem, Bem macio também, E o tamanho dele é um pouco menor, Do que o axa, Que eu já havia mostrado pra vocês, É, Da Cieknight, Gostei bastante, Recomendo, E aqui ele tá numa vara, Seis, Seis pés, Onyx também, De 14 libras, Todas elas, Tá, Então é isso aí, Aqui eu usei, Na maioria das vezes, Jig de pena, Killer jig da Yara, Então, Peço que vocês se inscrevam, No canal, Quem não é inscrito, Se inscrevam no canal, Do Slowfish, Vou deixar aqui na descrição também, Aproveitar, Cris, Deixar um abraço, Quem vem pescar aqui, Pode vir pescar com o Cris aí, Que o Cris é fera, E manja de todos os pontos, Valeu, Um grande abraço, Até mais, Tchau, Tchau, O que é isso? O que é isso?